Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma da nossa série de lives e hoje a ideia é trazer mais uma das marcas para que nosso público possa conhecer. Hoje nós vamos trazer a Fast Tennis, que é um negócio que traz uma ideia inovadora de saúde e diversão. E aí, vou esperar um pouquinho o pessoal entrando, que eu já vou convidar tanto o Lucas quanto o Alexandre, que é um franqueado aí, para bater esse papo aí conosco. Olha o Felipe aí, Silvano. Fala, Lucas! Fala, Vinícius! Tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo com você. Tudo ótimo também. Como diz você, né? Oscilando entre ótimo e excelente. Como é que é isso? Oscilando entre ótimo e excelente, exatamente. Muito bom. Deixa eu convidar aqui, deixa eu ver o... O Alexandre, na Fast Tennis, bonitinho. Isso, exatamente. Ela está até aqui. Pronto. Agora sim. Boa noite, Alexandre. Opa, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Fala, Alexandre. E, Lucas, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite demais. Bom falar com vocês. Hoje eu falo que a live é 100% mineirinha, né? Muito mineireza aqui. Juntar três mineiros conversando de franquia, de negócios, saúde e bem-estar, né? Com certeza. Pessoal, para quem nos segue aí, quem está nos acompanhando, a Fast Tennis é uma marca que está junto com o Grupo 300 e a ideia de trazer tanto o Lucas, que é um dos fundadores da marca, e o Alexandre, que é um franqueado, é contar um pouquinho desse negócio, contar um pouquinho da pegada da Fast Tennis, do modelo de negócio e o que a Fast Tennis se propõe. E, normalmente, quando a gente faz isso, a gente sempre tenta trazer a voz mesmo, tanto de um franqueado quanto de um franqueador, contando a história, porque a gente sabe que isso daí aproxima mais das pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre o modelo da Fast. E a gente sabe, né? Não quero dar spoiler, mas que o modelo da Fast, ele é bem diferenciado e ele vai muito além do que somente uma aula de tênis. Mas não sou eu que vou contar isso para vocês, não. Então, quem vai contar é um pouquinho aí, tanto o Lucas quanto o Alexandre. Eu até vi um negócio, eu fiz um negócio hoje, antes de eu passar a palavra para vocês, que eu falei o seguinte, o Lucas está... Eu estou de azul também, o Alexandre está de azul. Ambos estão com a Fast Tennis, não é? No peito, a marca está no peito, não está? Com certeza. Cadê? Deixa eu ver aí. Está no peito, está na parede, está aqui, só falta colocar na testa. Então, deixa eu entrar para o time também. Posso? Eu também. Deve, você já era. Aqui, ó. Só para a gente falar, então, já que é tudo Fast Tennis, vamos embora. Vamos aqui, ó. Aqui também é Fast Tennis. Pronto. Agora a gente pode começar essa live. Ô, Vinícius, você vai ressaltar que você, além de sócio, é cliente de Fast Tennis, né? Sou cliente, eu treino na Fast Tennis, sou um dos padrinhos, né, Lucas? Sou quem, uma das pessoas que ajudou a trazer a Fast Tennis para o grupo, acredito muito no modelo, Mas sou aluno. Estou aí diariamente com o time, estou diariamente aí com os professores, gosto muito do tênis e sei dessa experiência, eu sei um pouquinho do que é essa proposta da Fast Tennis de ser muito além do que uma aula de tênis, né? Mas vamos lá, antes de qualquer coisa, deixa eu pedir primeiro para o Lucas. Lucas, me conta um pouquinho aí para as pessoas conhecerem o Lucas, conhecer a história da Fast Tennis, como que começou esse negócio, de onde veio essa ideia, e aí depois a gente vai escutar também um pouquinho do Alexandre aí, mas conta a história para o pessoal. Tá bom, vamos lá. Eu vou receber um objetivo, se vocês quiserem que abra alguma coisa, você me sinaliza e eu posso abrir um pouco, algum ponto. Mas vamos começar aqui em 2017, eu comecei a jogar tênis, eu era executivo de uma média empresa, sócio e executivo de uma média empresa, e sim, vida louca, eu trabalhava muito, ainda trabalho muito, mas eu buscava na época alguma atividade física que me desse prazer de fazer. Eu malho até hoje, apesar de não ser a minha atividade principal, mas hoje eu faço uma academia muito mais focada no preventivo do tênis para melhorar a minha performance. Eu corria, eu sei que o Vinícius também é corredor, mas se faltava alguma coisa que me desse, sabe, mais paixão, que não fizesse porque tem que ser feita uma atividade física. E aí eu fui fazer uma aula experimental de tênis. Gostei muito e logo me matriculei numa academia aqui em Belo Horizonte e rapidamente eu já estava, assim, jogando, treinando tênis três, quatro vezes por semana e apaixonado. Bem, nessa jornada, acho que o empreendedor tem muito aquele olhar, né, ele, tipo assim, se eu vou ao circo, já estou pensando quanto custou, quantas pessoas tem, quanto ingresso que vendeu, receita desse espetáculo é Z, isso vale a pena ou não vale a pena. Então eu comecei a fazer conta e ia olhar o mercado de Belo Horizonte e posteriormente do Brasil. Belo Horizonte, e aí hoje eu estendo essa análise para o Brasil como um todo, um pouquinho ainda fora do Brasil, tem dois lugares para jogar tênis. Tem os grandes clubes, né, em que tênis é uma das atividades e tem as quadras mais amadoras, que muitas vezes foram professores de tênis que com espírito empreendedor, né, e com muita admiração criaram a sua empresa e foram dar aula na sua própria quadra e vira-se a quadra do fulano. O nome da, igual a academia antigamente, antes de ter as grandes marcas nacionais, né, era a academia do fulano de tal. E observando esses dois opostos, eu observei que tinha uma lacuna no mercado aí, que era uma empresa focada em tênis, com branding, com marca, com posicionamento de experiência do cliente. E rapidamente eu comecei, fiz um plano de negócio para poder entender os custos fixos, variáveis e projeção de vendas. E o Excel me dizia que era um bom negócio e meu filho me dizia que existia uma oportunidade no mercado. Mas o que a gente precisava fazer? Pilotar, testar, errar, aprender, melhorar. Bem, como eu estava nessa outra empresa ainda e me consumia há muito tempo, o Felipe, que inclusive deve estar aqui, que é nosso sócio. Estava assim, já deu um oi aqui para a gente. Já deu um oi. Fala, Felipe. Então, o Felipe, que a gente já tinha trabalhado junto comigo e eu junto com ele nessa outra empresa durante cinco anos aproximadamente. E nessa época ele não estava mais nessa empresa. Então, é uma pessoa que a gente fez muita coisa legal junto. Então, chamei ele para tomar um café numa sexta-feira e ele ia começar numa empresa na segunda-feira. Que inclusive é uma empresa azul também. Por coincidência, né? Ele tinha que vestir uma camisa azul. Na segunda-feira. Chamei ele na sexta-feira, abriu o computador num café. Falei, Felipe, estou com essa ideia. Eu acho que tem oportunidade gigante no mercado. Ninguém está fazendo isso. Existem os grandes clubes sem foco que temos é parte. Existem os professores que dão foco, mas ainda não é uma empresa com um conceito. Vamos fazer? Falei, vamos fazer. Falei, não, Felipe, calma. Vai para casa, pensa. Você tem um emprego que vai começar na segunda-feira. Porque eu não sei nem se vai dar certo isso. Isso é uma tentativa. Aí eu falei, pensa hoje à noite e me fala amanhã. Aí no dia à noite ele já me mandou mensagem, estou dentro. Uma semana depois eu já tinha aberto uma quadra. Não tinha professor ainda. E passou aí uns 15 dias. A gente chamou o Patrick, que foi o nosso primeiro professor. Não sei se o Patrick está aí. O Patrick veio ser o nosso primeiro professor. Então tinha assim, um idealizador, um executor e um professor. A gente não sabe qual que era mais doido. A gente não sabe qual que era mais doido que o outro. Mas uma coisa a gente tinha certeza. Não soltava boa vontade, não soltava garra. Então assim, quando tem boa vontade e garra, tudo facilita. Nesse tempo a gente foi entendendo o cliente. Erramos muito. A gente, inclusive, nascemos com uma pegada muito técnica. E a gente entendeu que o cliente não estava afim de muito feedback. E a gente foi levando para um conceito mais focado em diversão. Até que num certo momento, eu e o Patrick e o Felipe conversando numa reunião, a gente deu um estado e pensamos. Gente, os clientes já trabalharam o dia todo com o filho, já acordaram cedo, estão cansados. Esses clientes, eles não querem chegar aqui e ter excesso de feedback, excesso de orientação. Eles querem sim melhorar, ter um feedback, mas é diferente. As pessoas querem se divertir e querem sentir que estão fazendo uma atividade física e se divertindo ao mesmo tempo. Porque atividade física, bem, todo mundo sabe que tem que fazer. Difícil é achar uma atividade física que você passa divertindo. Tem uma vizinha minha que mora no mesmo prédio que eu, virou cliente nossa. Ela falou comigo a seguinte palavra. Falou, Lucas, eu nunca imaginei que fosse possível fazer ginástica e se divertir ao mesmo tempo. Ela nunca tinha encontrado isso na vida dela. Porque sempre foi sofrido ela fazer academia ou fazer pilates, corrida, o que for. Quando a gente entendeu isso, a gente está chegando a uma conclusão. A gente não vendia tênis, a gente vendia saúde e diversão através do tênis. E aí foi o grande ponto de inflexão do nosso modelo de negócio. Porque a gente começou a fazer tudo, tudo, tudo com o cliente no centro. Ou seja, hoje a gente tem uma comunicação positiva na quadra, em que as orientações dos professores, eles construem treinamento para orientar de forma positiva. Hoje a gente dorme e acorda pensando, se você vier atrás de mim aqui, na porta da empresa está escrito. Então, se você... Eu estou na porta da empresa. Se você é obstinado pela experiência do cliente, seja bem-vindo. Se não, não atende. Porque a gente tem três... Eu empolgo, tá, Vinícius? Então, se você quiser que eu fique lá, você me empolgo. Não! Tem três... Tem três... Eu ia só te perguntar sobre exatamente esse ponto. Porque, assim, historicamente, para quem... Não precisa nem ser praticante de tênis. Eu falo que se a gente pegar o tênis no Brasil, a gente teve aquele boom, né? Principalmente quando o Guga veio. E eu já escutei falando isso algumas vezes. Eu até queria que você entrasse nesse mérito de... A gente veio formando, querendo formar campeões. Ou seja, a gente vinha com escolas de tênis, porque ela tinha um viés até para que a pessoa que queria se divertir para se tornar o próximo Guga. E aí, nesse momento que vocês trazem uma proposta de atividade física, diversão, mas que não tem essa coisa de... Cara, você não vai se tornar o próximo Guga. Você pode vir para divertir. Porque o tênis tira um pouco dessa coisa. Se você não for competir, se você não for ser um próximo Guga, você vai ser até um pouco afastado desse grupinho e tudo mais. E aí vem a Fast Tênis e traz uma proposta totalmente diferenciada, que é isso que você vem falando, né? Da saúde, da diversão, junto ao processo, né? Ô, Vinícius, maravilha a pergunta. Obrigado pela oportunidade de respondê-la. Vamos entender uma coisa. Esse modelo não escalou. O produto tênis é ruim. Se não, alguém tinha escalado ele no mundo inteiro. Ninguém escalou tênis no mundo. No mundo inteiro. Porque as pessoas querem ensinar a jogar tênis. O Brasil tem mais de 500 anos e fez um Guga. Por que vai fazer um monte de Guga de agora, do dia para a noite? Então, se a gente não quer fazer Guga, admiro e respeito as academias que formam campeões. Mas vamos lá. A cada 100 pessoas que você conhece, a cada 10 pessoas que você conhece, quantas pessoas são obstinadas ao ponto de serem campeões? A não ser que ela tire aquilo para ser da vida dela. Campeões do esporte. Agora, nós decidimos aqui. Eu, você, o Alexandre e muita gente que está aqui na live. Nós somos obstinados pelo nosso negócio, pelo cor do nosso... De repente pela nossa família. Mas o tênis, ele não vai consumir a energia de obstinação nossa. Você tem um médico. O que o médico é obstinado? A ser o melhor médico possível. Ele vai fazer curso, vai estudar, vai investir toda a energia dele em ser o melhor médico. Ele não vai investir a energia dele em ser o melhor tenista, não. O tênis é parte da vida dele. Não vai ser o foco da vida dele. Então, nós entendemos que as pessoas querem o tênis como parte da vida e com leveza. Agora, quando me chamaram para jogar tênis há muito tempo atrás, me falaram o seguinte. Você gasta seis meses para aprender a jogar tênis e é caríssimo. Falei, não, obrigado. Eu não quero seis meses para aprender a jogar tênis, não. Seis meses, sei lá. Dá para aprender. Eu falo italiano, alemão, sabe. Seis meses para jogar tênis? O que aconteceu? Quando a gente começou a fazer a festa de tênis, a gente começou a pensar o seguinte. Eu, Felipe e o Patrícia. O nosso cliente, que não é aluno, é nosso cliente, ele tem que poder bater bola no primeiro mês de aula. Ele já tem que chamar um amigo e bater bola e divertir. Não tem esse negócio de seis meses para aprender a jogar tênis, não. O que é isso? Ninguém tem paciência para ficar seis meses para aprender a jogar tênis, não. E a festa de tênis, ela quebrou isso. E quando ela quebra isso, agora deixa eu fazer uma pergunta. Alexandre, se você não é tenista profissional, conta um pouquinho dessa sua história. De onde veio o Alexandre? O que o Alexandre tem de experiência profissional anterior? Se foi igual, vamos dizer assim, não é o Lucas, o Felipe, que nunca tinha encostado uma raquete. Conta um pouquinho da sua história aí, como que você caiu. Vamos falar de paraquedas nessa ótima experiência aí em fast tênis. Olha, já não está dando para te ouvir. É, você ficou... Não sei se o celular está encostado em alguma coisa, acho que não está dando para te ouvir. Melhor? Agora sim. Ah, legal. Então tá, Vinícius, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos aí. É o seguinte, a minha trajetória com a fast tênis, ela é até relativamente recente, né? Mas eu já conheci o Lucas já de algum tempo, uma pessoa que eu admiro muito, né? E eu vou falar um pouquinho de mim para vocês entenderem como é que foi essa história, né? Meu nome é Alexandre, eu sou advogado e professor universitário, também não praticava tênis, não tinha intimidade com esse esporte, eu tinha até um pouco de receio, né? Porque eu vi algumas academias, vi algumas pessoas que jogavam tênis, e eu entendi aquilo como sendo um esporte difícil e caro. E aí, eu já conheci o Lucas, aí houve o convite também para estar indo na festa e estar fazendo uma aula experimental. E aí, o que aconteceu? Rapidamente, rapidamente, eu comecei a gostar do esporte, né? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá, sim. Olha se melhorou aí. Não, tá ótimo. Tá. Então, o que acontece? Melhorou, né? Sim. Melhorou muito. Então, o que acontece? Eu estive lá na fast tênis, fiz uma aula experimental, e aí, rapidamente, eu comecei a gostar do método. Mas já tinha um tempo, já, que eu buscava um novo negócio, né? Ter um negócio próprio, não que eu pensasse efetivamente em mudar 100% de carreira, nada desse tipo. E aí, o Lucas me apresentou a questão da franquia. Olha, nós estamos começando com o processo de franquia, e que tal dar uma olhada nessa empreitada, né? Aí, na hora, eu fiquei um pouco assustado, assim, falei assim, vou mexer com franquia na quadra de tênis? Como é que eu vou fazer isso? E aí, eu comecei a estudar os documentos, né? Advogado. Então, eu vou começar a estudar os documentos que eles me apresentaram. É o que eu sei fazer, né? Quando eu comecei a olhar esses documentos, eu comecei a perceber que estava tudo certo. Eu já conhecia o Lucas, conhecia, fiquei conhecendo a empresa, e vi que com a documentação era tudo muito correto, né? E aí, eu comecei a fazer conta também. Será que eu posso fazer esse investimento? Será que cabe na conta, no orçamento da família e tal? E eu vi que era possível. Não era nada, enfim, do mundo. E falei assim, vamos partir para esse negócio. E essa palavra, obstinação, que o Lucas falou, eu tenho isso comigo também, né? Quando começou o projeto, uma pessoa chegou para mim e falou assim, até uma pessoa da área técnica, né, de construção, falou, não dá para fazer com menos de seis, sete meses. Falei, nós vamos fazer com 90 dias. Eu quero começar a colocar o carro para rodar com 90 dias. E foram 90 dias até a nossa franquia ser inaugurada. E, assim, domingo, nós vamos fazer exatamente um mês da inauguração. E, assim, o sucesso está demais. Por quê? Eu até mais cedo estava conversando com o Lucas, o Lucas te deu informação errada, tá? Foram 86 primeiras experiências, mas, na verdade, depois que a gente ia conversar, já subiu para 40 alunos matriculados. A gente ia falar 39, então nós já estamos com 40 alunos matriculados em menos de um mês. Em menos de um mês. Em menos de um mês. Então, assim, em menos de um mês. Assim, é quase o dobro do que estava projetado para o seu primeiro mês, não é? Exatamente. E aí eu tenho mais uma notícia para dar. É o seguinte. Nós estamos com 12 links enviados para alunos que fizeram a primeira experiência. Então, nos próximos dias já está convertendo isso aí em pagamento, né? Eles têm até 48 horas para efetivar esse pagamento. Então, isso sobe. Mas só que eu estou com mais 20 primeiras experiências marcadas até semana que vem. Então, o que vai acontecer? Assim, passamos em muito daquilo que está planejado. Mas isso é o resultado, sabe, Vinícius? De tudo o que aconteceu nesse processo. Foi um processo muito bacana. A equipe toda da Feste foi super legal. O tempo todo dando assistência, dando orientação. E teve alguns anjos, né? Patrick, o Felipe virou assim um anjo da guarda. Eu acho que eu converso mais com o Felipe por dia, com a minha própria esposa, com o filho. É uma coisa de loucura. Eu ligo para o Felipe. Felipe, como é que eu faço isso? Como é que eu não faço? Não sei o quê. O pessoal do marketing. Toda a equipe da Feste, todo o pessoal da operação, foi sensacional. Eu contratei duas pessoas para estarem comigo na minha unidade. Uma pessoa que eu já conhecia e veio um professor treinado de lá também. Só que essas pessoas passaram por um treinamento muito forte na Feste Tênis também, sabe? Então, eu acho que esse resultado positivo que nós estamos tendo agora é justamente porque a Feste Tênis deu toda a infraestrutura para que isso pudesse acontecer. Não adianta o Alexandre ser obstinado, ele querer fazer tudo em 90 dias, se não tivesse uma equipe de suporte por trás ajudando e dando treinamento. É complementar, né, Alexandre? A relação, acho que isso é importante, o seu relato, porque o franchise só dá certo com essa relação. Franqueadora e franqueado trabalhando juntos. E quando você me conta a sua história, e a sua história é interessante, porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas eu não sou dessa área, eu vou empreender? O modelo da Feste Tênis, ele tem uma premissa que é de baixa complexidade operacional. Então, ele permite, por exemplo, o Alexandre não ter que migrar, né, Alexandre, da sua carreira. Você não precisa abandonar a sua carreira para poder empreender num negócio igual a Feste Tênis. Você consegue tocar isso em paralelo. Lidar, mas a vontade já está sendo muito forte de querer migrar, porque é que o Lucas falou, nós vendemos saúde e diversão. Que coisa melhor que isso, eu sou professor universitário, sempre gostei de lidar com o público, lidar com alunos. E assim, vamos ser francos, é vender, só que eu estou vendendo saúde. Então, é uma coisa assim que, se eu insistir com a pessoa para comprar, eu não estou tentando vender para a pessoa uma coisa ruim. Eu não estou vendendo algo que vai fazer mal para ela. Eu estou vendendo algo que vai fazer muito bem para ela, vai melhorar a saúde dela, vai melhorar a vida, vai melhorar a autoestima. É um negócio sensacional, Vinícius. Assim, eu estou apaixonado com a ideia, está dando, assim, tudo certo. Mas o ponto forte que eu vejo, assim, da Feste Tênis, tudo que o Lucas falou é brilhante, é sensacional. Mas uma coisa que eu acho que tem que parar para destacar é que eles têm ouvidos. Eles ouvem. Em muitos momentos, eu falei assim, Lucas, Felipe, será que tal coisa não daria certo assim, se você sabe? Vamos estudar, Alexandre, vamos avaliar, vamos ver se dá certo. Teve coisa que eu sugeri que eles falaram, não dá certo, não funciona, já tentamos, já deu errado. Teve coisa que eu sugeri que eles aceitaram. Isso, para mim, foi muito importante, sabe? Eu vi o franqueado, é muito importante. E, assim, o que eu tenho visto em muitos lugares e conversando com algumas pessoas, que aí você passa a conversar, né? Com outras pessoas que têm outras franquias e outras coisas, né? Aí, se é fechado, é fechado, não aceita isso, não aceita aquilo. Eu, por exemplo, fiz a indicação de alguns fornecedores, né? Que eu já conhecia, alguns prestadores de serviço. E a Feste, inclusive, até absorveu esses prestadores de serviço. Para nós, Alexandre, que bacana. O preço é bom, a qualidade é boa, a prestação é legal. Vamos homologar essas pessoas como fornecedores. Então, cara, não é só o negócio. É uma equipe que está disposta a ouvir quem está começando no negócio. Eles não são os donos da verdade. Isso, para mim, foi sensacional, Vinícius. E eu queria saber também, quando você me fala assim, pô, eu estou quase querendo abandonar e focar nisso na Fastten. Descreve um pouco para a gente qual é esse sentimento. Porque quando você fala assim, o que é vender saúde, e diversão. E aí eu sei, porque eu falo que eu sou aluno e eu sinto um pouco na pele, mas eu queria entender você, assim. Você que estava acostumado com a sua rotina de professor universitário. Aí você está lá, na sua quadra, na sua unidade da Fasttennis. Aí você está vendo os alunos se divertindo, desenvolvendo. Aquele clima bom. O que passa na sua cabeça nesse momento? Assim, a minha vida como advogado, mas muito como professor universitário, é de ter a realização de ver a pessoa aprendendo alguma coisa. E aí, assim, chegam pessoas na quadra, Vinícius, que nunca pegaram uma raquete de tênis. E, assim, do modo divertido e bem intuitivo, o professor ensina o aluno até pegar na raquete. E ele já começa, nos primeiros momentos, a passar a bola pela rede. E ele fala assim, nós, eu sou capaz. E essa realização do aprendizado, para mim, é transformador. Então, quando eu vejo isso acontecendo, o cara, do olho brilhar. E eu, de vez em quando, no meio da tarde, eu telefono para o Lucas, telefono para o Filipe. E você tem ideia, né? A cabeça está assim, fervilhando. E essa semana, eu virei para o Lucas e para o Filipe e falei assim, olha, eu não quero expandir mais para esse lado aqui, eu quero para esse. E eu estou sonhando grande. E isso é o ambiente da festa de tênis. Isso está fazendo com que me motive. Daqui a algum tempo, quando eu ampliar, ter mais quadra, atender um público maior ainda, eu, com certeza, acho que vou abandonar o terno e a gravata, sim. Eu acho que vai ser um pouco mágico na minha vida. Não que eu não goste do que eu faço, mas, pelo contrário, lidar com saúde, esporte, diversão, está sendo mágico. E, assim, eu estou fazendo isso perto da minha casa. É uma coisa que a FESH me proporcionou isso, porque, ao estudar onde poderia ser a quadra, eles fizeram um estudo realístico, né? De onde poderia acontecer o negócio. E aí, eu escolhi alguns lotes, separei alguns lotes e falei assim, Lucas, Filipe, é isso que eu escolhi. Eles foram estudar, e falaram assim, esse aqui não dá, esse aqui tem menos capacidade, esse aqui não dá certo, agora, esse aqui vai voar. O negócio vai dar muito certo. E eles fizeram isso, eles têm essa parte de analisar geograficamente onde que é o lugar ideal de você montar seu negócio. Cara, porque eu não era da área, eu nunca tinha tido um negócio próprio. Já tinha escritório de advocacia, mas não se compara a isso, né? E aí, assim, eles me apontaram, esse local dá certo, tem um público que vai, que tem um perfil, você vai conseguir fazer aqui. Então, assim, durante esses meses, né, que aconteceu a negociação, todo o processo de assinar contrato, aquele negócio, fomos estudando, fomos consolidando as ideias, e aí partimos para a construção. E aí foi assim, o Lucas está aqui, está ouvindo, acho que o Filipe está aí na live, está prestando atenção também, foram 90 dias de muita empolgação. Assim, a equipe que trabalhou, os funcionários, né, pedreiros, marceneiros, serralheiros, essa turma toda, eles começaram a apaixonar pela ideia da Fast Tennis. Isso foi muito bacana, porque, tipo assim, eles falaram assim, ó, nós queremos estar na inauguração, e isso é a pegada da Fast Tennis. E essa turma estava na inauguração. E nós fizemos questão da primeira raquetada, a primeira bola que passou pela rede oficial de exportar a pista, foi do Jonas, né, nosso querido Jonas aí, que assumiu a construção toda da obra, com a equipe dele. E isso foi um momento muito mágico para a gente, porque a Fast Tennis tem essa pegada, alegria, e o mais importante, valorizar as pessoas, né, e isso que me motivou nesse projeto todo. Então, cara, eu não poderia estar num lugar melhor agora, e despender energia numa coisa mais legal do que isso. Estou muito feliz mesmo. Ó, Dixana, é muito bom te ver falando, porque isso, para a gente que é do mercado de franquia, é a concretização do que a gente acredita mesmo, essa transformação mesmo, essa possibilidade de se até deslumbrar, falar assim, opa, futuramente eu posso ter outras, eu posso crescer, eu posso mudar de ramo, e eu faço um negócio que me dá prazer, brilha meus olhos. Agora, junto com isso, trago também um negócio que é negócio. E negócio tem números, tem dinheiro, tem que estar envolvido toda essa parte, negócio tem que envolver lucro. E aí, quando você me conta, esse início forte, e aí vem uma outra coisa que bate aqui, que o nosso público tem que escutar, é que a Fast Tennis é recorrência. E aí, eu queria passar um pouquinho essa palavra para o Lucas. Eu posso fazer uma colocação antes para o Lucas falar? Com certeza, eu queria escutar de vocês disso, esse sentimento de recorrência. o professor vai te falar, quando o Lucas me apresentou o negócio, eu fico atrás da situação. Fechou, nota 10, e aí eu apresentei o plano de negócio para uma pessoa que, eu tenho uma confiança muito grande nessa área de investimento, é uma pessoa que olha essas questões para mim, e tudo e tal. Aí a pessoa olhou, olhou os números, olhou todas as condições, e falou comigo assim, se você não montar, eu vou montar. Eu falei assim, eu sou bobo, eu digo que é isso. Então assim, é só passar na bola para o Lucas aí, a pessoa que fez essa conferência, é uma pessoa muito experiente, é um cara que é doutor em economia, e um cara que mexe muito nessa área, e disse para mim, olha, se você não montar, eu monto. Então, para mim, estava tudo certo, que é um negócio, não podia dar errado. Mas aí, Lucas, é. Deixa eu pegar uma bola aqui, mas antes de falar de recorrência, primeiro agradecer o Alexandre pelo relato, e parabenizar, porque o Alexandre julgou para a gente muito método, mas eu vou contar rapidamente os métodos do Alexandre, vou contar rapidamente, porque são vários. A Fast Tennis é presente de gente, então, toda vez que a gente, que alguém pergunta o desafio operacional, fala que são poucos, o Vinícius falou um pouco mais cedo, porque, na verdade, o desafio da Fast Tennis, ele é comportamental, a pessoa tem que gostar das outras pessoas. Então, o Alexandre gosta de gente, é por isso que ele é professor durante muitos anos, é advogado, e vou contar só uma coisa que o Alexandre fez, que foi assim, se viu de exemplo para a empresa como um todo. Terminando, quando foi chegando o dia dos pais, ele chamou todas as pessoas, eu tenho um vídeo, eu vou mandar para vocês depois, ele chamou todos os funcionários da obra, que muitas vezes, as horas da sociedade são pessoas invisíveis, chamou, deu um presente, uma camisa da Fast Tennis, embrulhada, num envelope bacana, chamou todo mundo, agradeceu, e deu para todo mundo, aula de tênis com o filho, no dia dos pais. Foi assim, um vídeo emocionante, e ninguém pediu para ele fazer. ele fez, porque ele estava reconhecendo, as pessoas estavam junto com ele, que é um, inclusive um valor, um dos valores da Fast Tennis, que é muito, que fala, os interesses de todos, é sempre maiores, do que os interesses individuais, e eu sou, porque nós somos, porque sozinho, ninguém faz nada, então, esse sucesso todo, ele é parte de todos nós, o Alexandre faz a parte dele, muito acima da média, a 300, faz a parte dela, muito acima da média, e nós, como franqueadoras, realmente, nós somos obstinados, pelo sucesso do franqueado, da mesma forma, que somos o sucesso do cliente. Tem o Felipe, que é o nosso sócio, responsável pelo onboard, que eu desconheço, uma pessoa, com mais boa vontade, nesse mundo, do que o Felipe, se você ligar o Felipe, às quatro horas da manhã, para pedir para ele te ajudar, a carregar um sofá, quase assim, ele está na porta da sua casa, como caminhonete, que cabe o sofá, então, é dele isso, esse alto nível, de prestatividade, é dele, então, ele está de frente, com o franqueador, se o franqueador, ligar para ele, guarda para ele, vai atender, e, é o que você falou, nem sempre, a resposta é sim, porque existem, mas, a gente sempre quer realmente escutar todo mundo, porque nós não somos donos da razão, e nunca seremos donos da razão, a inteligência coletiva, é sempre maior que a inteligência, individual, recorrência, rapidamente, é a melhor, é uma das maiores maravilhas, do negócio, porque a Fast Times, vende planos, por assinatura, não é locação, de espaço, ela, tem professor de seis da manhã, às dez da noite, segunda a sexta, sábado de sete da manhã, até as cinco da tarde, e, o cliente, compra um plano mensal, e paga no cartão de crédito, recorrente, como se pagou, no serviço de assinatura, de streaming, ou seja, você não tem que matar um leão, por um dia, você tem que encher sua quadra, uma vez, e ser feliz, e cuidar daquelas pessoas, que estão lá dentro, então, se você fez, nesse primeiro mês hoje, que eu acho que é, posso falar o número, Vinícius? Pode, exatamente. Tá, então, supondo aí, é uma expectativa, que a franquia, a Fast Times do Alexandre, faça, nesse primeiro mês, 50 clientes, com 400 reais, de ticket médio, faça 20 mil reais, de recorrência, no primeiro mês, o plano de negócio, se não me engano, era 8 mil, era abaixo de 10 mil, era 8 mil e 500 reais, beleza, então, ele já está mais que 200% acima do plano de negócio, no mês que vem, ele já começa com 20 mil, daí, ele faz mais 20, e aí, no outro mês, ele já tem 40, daí, ele faz mais 20, e o que ele vai fazer? Vai cuidar bem, de quem está ali, não tem esse negócio, de matar o leão por dia, respeita todo tipo de negócio, respeita todo tipo, de franquia, eu já vendi muita coisa, nessa vida, só começar a contar aqui, apesar de outra live, e minha vida inteira, eu vendia produto transacional, que é produto, você vendeu hoje, caiu o dia na conta, amanhã, tem que vender mais, bichão, ou seja, era quase que, o varejo é muito vender o almoço, para pagar a janta, porque você vendeu uma geladeira, amanhã você vendeu outra, porque o dinheiro dela já foi, já rateou, já custou a empresa, e por aí vai indo, na festa, teve o seguinte, você encheu a sua quadra, a reconhecer está lá, o que você precisa fazer? Cuidar das pessoas, cuidar do professor, cuidar do seu gerente, caso você tenha, cuidar dos seus clientes, a gente chama na festa, tendo em vez de aluno, de cliente, por quê? Cliente é razão, não sei, então é ficar na quadra, escutando o cliente, sabendo se está tudo bem, vendo se ele está feliz, você chegou na quadra, na festa, você viu que as pessoas estão felizes, que estão aprendendo, e o professor está feliz, a gente fala, que o nosso maior ponto de contato, com o cliente, é o professor, então, aqui a gente tem uma política, vai fazer, está saindo agora, em primeira mão, se alguém não tiver, tiver algum professor aqui, está saindo um boné da festa de tênis, um boné super massa, super bonitão, quem é o primeiro, quem vai ser as primeiras pessoas a ganhar o boné da festa de tênis? O professor, a gente tem que usar muita figura do professor, a gente tem uma analogia na festa de tênis, que a quadra, ela é como se fosse um teatro, é um espaço, um palco, o professor é o ator principal, os clientes são o público, e nós, que estamos fora, somos o back office, ajudamos a ele fazer acontecer, a gente dá todo o apoio, então, é muito importante que a figura, todas as figuras são valorizadas, mas é importante valorizar o professor como o maior ponto de contato com o cliente, é como um restaurante, você vai num restaurante maravilhoso, com um cardápio maravilhoso, o garçom joga o prato na frente, vira as costas e vai embora, a culpa é do garçom? A maioria das vezes, eu acho que não, eu acho que a culpa é da cultura, porque se o empresário não trata o garçom da forma que ele gostaria que os clientes fosse tratado, por qual cargas d'água, ele replica o quê? Ele replica o que ele tem, e a gente só consegue dar o que transborda na gente, e o que tem que transbordar na nossa equipe? Experiência. Então, obrigado, Alexandre, pelo depoimento, gostaria de explicar para todo mundo que não é fácil, o Alexandre trabalhou e trabalha para caramba, ele está na quadra seis da manhã, está na quadra nove da noite, e aí ele faz essa jornada dupla, tripla, né? Porque é pai de família, é marido, é professor universitário, é advogado, essa jornada assim é múltipla, agora é empreendedor, não é fácil, tem que ter determinação, tem que ter obstinação, e acima de tudo, gostar de gente. E, Lucas, isso é um ponto importante, para todo mundo que está nos assistindo, tem até uma pergunta que uma pessoa fez aqui, que eu quero até trazer para a gente também, mas a franquia, ela te dá direcionamento, ela te dá suporte, mas não é um negócio que você vai deixar ali que o negócio vai andar sozinho, acho que isso é muito importante, frisar isso, que a gente quer pessoas que vão dedicar, que vão trabalhar, que vão prospectar pessoas, então, assim, o sucesso, a pergunta que fizeram assim, a empresa vai ajudar a encher a quadra? Cara, ela vai te ajudar a encher a quadra, ela vai te dar uma série de estratégias de como prospectar, aonde achar seu público, como trazer, mas ela não vai pegar o cliente e vai falar assim, toma, na sua mão, você precisa trabalhar, e é isso que é a essência da franquia, e é isso que a gente quer. O Alexandre, ele teve esse sucesso, que a gente fala de 200% acima do que estava no plano, porque ele fez 200% a mais do que precisava também, para acontecer. Não é, não caiu do céu, não é uma sorte. Ele dedicou, obviamente, junto com todo o suporte da franqueadora, mas ele fez o resultado dele acontecer. Então, todas as pessoas que estão nos assistindo e que gostaram do modelo da Fast Games, tem que entender isso. Se você fizer os 200%, você vai colher os 200%, não é, Alexandre? Isso aí. O que você fala, Vinícius, é importantíssimo. Durante todo o processo de treinamento, teve a parte de construção e teve muitos treinamentos, muitos treinamentos mesmo, para entender como é que usa o sistema, questão de marketing, questão de posicionamento, assim, código de investimento. Assim, o Felipe foi, assim, um guerreiro para conseguir fazer com que a gente, eu e a minha equipe, agora a equipe, conseguisse estar afinada para que isso tudo acontecesse. E uma das coisas que eu lembro com muita clareza do treinamento que o Felipe passou para a gente, foi o seguinte, Alexandre, se você não enxergar a oportunidade, você vai perder ali o cliente, o cliente vai embora e não vai dar certo. Nessa semana que passou, teve uma mãe que estava tendo a primeira experiência dela com o tênis, nunca tinha jogado e ela estava com uma garotinha ali de 11 anos, mais ou menos, na minha unidade a gente está tendendo acima de 10 anos. Quem tiver filho pode vir para cá, é muito bom, gente, fazendo propaganda aí. E aí, a menina estava na quadra esperando a mãe ter a primeira experiência dela e a menina estava meio emburrada, assim, e tal, e aí eu ofereci o final da internet e eu estava fino. Eu fui lá dentro, porque é a nossa raquete, raquete, todo um material esportivo muito bacana, então é uma raquete própria para pessoas dessa idade. É uma raquete com um peso muito forte. Alexandre, eu acho que de novo, você deve ter escorado o celular, aí está picando. Agora foi. E aí a mãe estava tendo a primeira experiência dela e a menina estava um pouco mal humorada ali no canto, esperando. Eu ofereci o sinal de internet para a menina para ela ficar mais à vontade e ela não gostou também. Eu falei, pô, mas nessa idade, 11 anos, gosta de internet. Eu falei, peraí, deixa eu pegar para você e você dar uma olhada em uma raquete. A nossa raquete que a gente tem para quem tem mais de 10 anos, é uma raquete especial, muito legal. Ela achou a raquete bonita, porque ela é toda estilizada, vem coisas assim de adolescente mesmo e tudo e tal. Eu falei assim, que tal você ter uma primeira experiência também? Ela, eu posso? A mãe olhou e falou assim, pode? Pode. Vamos marcar aqui agora. E aí, esse 200% que você falou, a gente faz assim, lendo oportunidades. E o Felipe teve a paciência de nos ensinar isso. Então, tanto eu, quanto o Lucas, que é o comercial, que está lá, na quadra o tempo todo, nós estamos tendo essa pegada. Então, a menina foi para lá para acompanhar a mãe, mal humorada, e detalhe, está matriculada, é nossa, é aluna da turma de sábado, da turminha de 10, 11 anos. Então, assim, lê a oportunidade. Então, assim, a franqueadora, ela me ensinou a ter essa expertise que eu não tinha. Então, assim, a gente tem que fazer muito, mas com o apoio, o treinamento que eu tive, fica tudo mais fácil. Tem que ralar, tem que acordar cedo, tem que estar lá o tempo todo, tem que estar. Mas, assim, com o suporte, ficou mais fácil. Empreender, eu falo empreendedor, a palavra já vem com a dor, né? Eu não conheço nenhum empreendimento que você não passa por essa dor. É uma dor, é dor de crescimento, é dor de desenvolvimento, mas empreender é isso. A gente tem que deixar claro para as pessoas que, cara, não é máquina de imprimir dinheiro, muito pelo contrário, é empreender, tem os seus riscos, tem o trabalho que você tem feito, mas quando você tem, e é muito legal ver todo o seu relato, que sempre ele está pautado muito em cima desse suporte da franqueadora, quando você tem essa franqueadora, que já vivenciou isso, porque franquia nada mais é do que isso, é pegar todas as experiências do passado, do Lucas, do Felipe, do Patrick, para que o Alexandre não erre hoje. É, e tem um pouco forte, no vídeo institucional da Fast Tênis, aparece o Daniel, o Daniel é um cara muito bacana também, e ele é da alteração da Fast Tênis, e ele fala uma frase para mim, que aquilo chamou muito a minha atenção, que nós já passamos por tudo, já tivemos todas as dificuldades, já enfrentamos tanta coisa, tanta coisa que nós fizemos errado, tivemos que consertar, então a gente tem know-how para poder passar isso para o franqueado. Então essa fala do Daniel no vídeo institucional, é uma coisa que me acalmou muito durante todo o processo, eles já passaram por isso, e eles podem ajudar. Eles não têm todas as respostas, às vezes eu faço algumas perguntas para os caras, e eles falam assim, pô, de onde que o Alexandre tirou isso? Porque eu sou aquele aluno chato da turma, e assim, eu até brinco que eu sou primogênito, então assim, eu fico perturbando eles com algumas coisas, e assim, os caras têm vontade de buscar a resposta para mim, sabe? Então é muito legal. E essa, essa, essa ponto, né, Alexandre, do que eles estão trazendo, e de tudo que eles já vivenciaram no passado, já estão colhendo frutos. Sim. Né, Lucas? Aí eu queria saber um pouquinho desse prêmio da exame que a Fast Tennis ganhou. Ah, legal. Deixa eu só fazer um comentário que antecede isso. Primeiro, a Fast Tennis, respondendo a pergunta, ela te dá o cliente? Não. A gente tem uma máquina de geração de leads, em que a gente vai, muitas vezes, te mandar vários leads, que são os clientes qualificados, que através de mídia, chegaram até a Fast Tennis, e um treinamento comercial, que te ensina a trabalhar esse lead. Inclusive, a partir do mês de novembro, a gente vai ter uma reciclagem comercial quinzenal. Então, a cada quinzena, a gente vai ter uma reciclagem quinzenal para toda, uma reciclagem comercial para toda a rede. Bem, do ponto de vista de, tem que trabalhar muito. A Fast Tennis, a saúde, a diversão, a alegria. A gente não gosta de gente preguiçosa. Empresário preguiçoso, não vai dar certo. Porque a preguiça é muito triste, e a gente trabalha com alegria. Então, se está disposto a trabalhar muito, feliz, ter sucesso, está com a gente. Ah, vou ver o que dá. Então, a gente é uma empresa de obstinação. Então, a gente trabalha com quem quer, com quem é obstinado. Por isso, tem até o sucesso que o Alexandre tem aí. Bem, respondendo a questão do... Ah, tá, outra coisa sobre o suporte ao fronteado. Quando eu e o Felipe fomos para 300, acho que no meio do ano passado, quando a gente estava terminando a estruturação da franqueadora, e a gente foi aí fazer um encontro de growth, de crescimento de negócio, eu perguntei para o Lucien, para o Vinícius e para o Léo na hora, falei assim, qual que é a maior dor das franquias no mercado? E foram um ano, um suporte das franqueadoras. Essa é a maior dor de mercado, né? Eu e o Felipe olhamos um para o outro e falamos assim, então a gente vai ser foda nisso. A gente vai ser os melhores, a nossa obstinação vai ser em ter o melhor suporte ao franqueado de todas as franqueadoras do Brasil. Não importa se é de chocolate, se é de sanduíche, se é de açaí. Nós vamos ter o melhor NPS de suporte ao franqueado do Brasil. Se quiser gravar, o Felipe está aí também, o Felipe confundiu essa merda comigo. Mais uma vez, a Fast Tennis terá o maior NPS de suporte ao franqueado do Brasil. E nós somos obstinados com isso. Já me falaram que tem algumas pessoas pensando em copiar o nosso modelo de negócio. Pode copiar tudo, mas a nossa obstinação de de manhã até a outra manhã, que a gente dorme obstinado, isso ninguém vai copiar. Vamos falar da exame? O que a nossa obstinação nos cendeu? Até mostro aqui para vocês, a gente tem que ir na porta da empresa, orgulhosamente, negócios de expansão da exame. A gente foi contemplado e reconhecido esse ano como um dos negócios que mais cresceram no Brasil de 2001 para 2022. A apuração aconteceu em 2023 e a gente ficou em 14º lugar, está aqui na edição de julho, do sonho ao sucesso. É até um pouco romântico, porque do sonho ao sucesso tem um monte de espirro, como o Alessandro já viu, e como o Benício também vive isso. Mas acontece que nossa operação própria, nem foi a franqueadora, as nossas operações próprias, nas quais hoje o Daniel, o nosso sócio, ele que lidera essa operação, a gente ficou em 14º lugar das empresas no Brasil com faturamento de 2 a 5 milhões de exame. Então, a gente teve o nosso balanço auditado pela PwC, que é a Praes, uma das cinco maiores empresas de auditorias do mundo, a chancela do Banco BTG e o reconhecimento da exame. Então, é o que o interessante que o Alexandre falou, ele auditou a nossa parte jurídica, que foi construída junto com a A300, fica aqui a nossa gratidão, ele auditou o nosso... Olha, você vê, o Alexandre pediu um doutor em economia para poder auditar o nosso plano de negócios. E o doutor em economia falou, se você não abrir, eu abro. Eu abro. Que foi um plano de negócio também construído em quatro mãos com a A300 e reforço, todo plano de negócio que a gente fez, na verdade, a gente tem um plano de negócio geral e depois a gente customiza para cada franqueado, porque cada mercado é diferente, a gente exerce preços, dependendo da praça, pode ser diferente e tal. A gente é um pouco conservador nas vendas e um pouco conservador no custo, de forma que a gente tem que ser otimista na vida, mas na hora de colocar no plano de negócio, a gente tem que ser conservador. Então, assim, o nosso plano de negócio conservador já é muito bom. Quando a gente encontra uma pessoa igual o Alexandre, que já é otimista, gosta de gente, reconhece as pessoas e ainda é trabalhador, está aí o resultado. o Alexandre está voando. Às vezes ele me manda vídeos quarta-feira, nove da noite, a quadra é lotada de jeito, né, Alexandre? Aí, no dia, seis da manhã, está cheio de novo. Só concluindo o que o Lucas falou, a rotina minha não parou, eu continuei trabalhando com as coisas que eu faço e, assim, é super engraçado, porque eu tenho que usar um tipo de roupa para ir trabalhar, às vezes coloca no patamala do carro e chega rapidinho na quadra, troca de roupa e agora sou franqueado da área de esporte. E isso é a capacidade de adaptação que a gente tem e que a gente vai demonstrando cada vez mais. E, assim, o Lucas falou uma coisa muito importante, tem que gostar de trabalhar, gostar de gente e querer, né? E, assim, o mais importante também, eu tenho que registrar esse momento, que a minha família tem me apoiado em todos os momentos, meus filhos, minha esposa, a minha mãe, meu sogro, minha sogra, meu cunhado, meu cunhado, meus irmãos. Então, toda a família, ela vestiu a ideia da Fast Tennis, né? Então, assim, isso é bacana, porque a família tem, a empresa tem esses valores, então, estar próximo da família, eu acho que é um ponto forte também. E aí, só, eu quero fazer uma última pergunta até para o Lucas, por até questão do nosso horário, mas um outro ponto que também é importante, aí pensando mais até do consumidor, e óbvio que isso também chega para o franqueado, mas como que é essa questão da flexibilidade, porque muitas vezes você está falando com um cara que trabalha, que muitas vezes tem um horário que não consegue ter um horário tão fixo, como que é essa questão da flexibilidade, Lucas, aí do plano flexível que vocês comentam dentro da Fast Tennis? A Fast Tennis criou o modelo Fun and Flex, Fun de diversão e o Flex de flexibilidade. Então, assim, esse é um combo mágico, né? Porque não adianta nada a gente ter o Fun se o cliente não consegue ter acesso ao nosso espaço. Então, pegar o próprio caso do Vinícius. O Vinícius tem uma vida super corrida, faz um monte de coisa, tem um monte de filhos, tem família, pai e família, e ele, para ele conseguir treinar, você imagina se ele tivesse toda terça-feira, às oito da noite, uma aula. Não foi, perdeu. Gente, tem um monte de pesquisa acadêmica aí que mostra que o ser humano fica mais triste quando perde e fica feliz quando ganha. Então, na Fast Tennis, ninguém nunca perde. Na Fast Tennis, o cliente sempre ganha. Então, se um dia ele não pode ir, através... Eu ia mostrar através do aplicativo, mas eu estou filmando do meu celular. Através do nosso aplicativo, ele desmarca a aula dele e aí gera um crédito para ele e ele vai quando ele puder e quiser. O nosso aplicativo já lê o nível do cliente e mostra para ele as opções de agenda com base no nível dele. A gente fala muito na Fast Tennis que a empresa tem que se adaptar ao cliente, não o cliente da empresa. Então, a gente sempre fala assim, o processo é muito fundamental para o crescimento sustentável de uma empresa. Mas o processo, ele nunca pode ser maior do que o cliente. O cliente é maior do que o processo. O processo suporta o cliente. Então, é normal que algumas vezes a gente olha, espera aí, esse processo aqui está ficando maior do que o cliente. Vamos colocar ele no lugar dele? Vamos colocar ele para servir o cliente? Bom, para falar, ajusta o processo. Mesma coisa, a metodologia. A gente tem uma metodologia de aulas com início, meio e fim. Então, o escrito é bacana. Mas se você ver que aquela metodologia não vai dar certo com aquele cliente, o cliente pedir algo diferente, o cliente é voltar lá no balcão de 50 anos atrás que fala que o freguês sempre tem razão. Lá nos comércios antigos, no interior, o freguês sempre tem razão. Quando a gente fala de experiência do cliente, de customer experience e tal, nada mais é do que o freguês sempre tem razão. Então, na peste tendo, a gente tem esse cuidado de deixar sempre o processo no lugar de servir o cliente. Isso ajuda, você falou, essa coisa do cliente não perder. Muitas vezes, esse cara, igual o meu caso, que tem essa vida muito corrida, se ele começa a ter problema de ir naquele horário dele, daqui a pouco, o que ele faz? Ele sai. E se ele sai para um modelo de negócio que é embasado na recorrência, você começa a ter gente saindo. E aí você começa a ter perda de receita. Dentro dessa possibilidade da flexibilidade, o cara não sai. Eu sei, inclusive, que eu conheço os números, né, Lucas? A retenção é muito grande dentro da Fast Tennis. Olha, eu já fiz aula em três, quatro quadros aqui em Belo Horizonte, antes da gente fundar a Fast Tennis. Eu vou contar um caso rapidinho, eu vou demorar 40 segundos só para contar. Eu estava em uma quadra, que inclusive era a quadra nossa, com o professor com mais de sete, a forma de pensar antiga, que é se o professor xinga o cliente, né? Eu ainda não tinha... Eu trabalhava nessa outra empresa ainda, o Felipe e o Patrinho estavam na operação, a gente tinha aberto a segunda quadra, eu fui fazer uma aula sábado de manhã, o professor, estava eu, mais três clientes, tinha um deles que estava meio desanimado, sabe, era sábado, oito horas da manhã. O professor parou a aula e falou, falando de tal, na frente de todo mundo, aqui na minha quadra, se você não vier com boa vontade, com gana, com sangue no olho, é melhor você não vir, porque você está muito preguiçoso, não está mexendo as pernas. Desse jeito, você está muito preguiçoso, não está mexendo as pernas. E aquele negócio eu olhei, já com a visão do empreendedor, mas também não quis interceder, fiquei observando, o cliente pediu desculpa, foi embora, pagou, ficou feliz. Aquele sábado, eu fiquei com a cabeça mil por hora. No domingo de manhã, eu já contei essa história várias vezes, eu acordei domingo de manhã, veio uma luz assim, e falou assim, Lucas, esse é o melhor produto do mundo, porque é um produto que aceita um desaforo desse com o cliente, o cliente ainda agradece, paga e vai embora. Imagina se vocês começarem a trabalhar focado na experiência do cliente, porque mandando o cliente, chamando de preguiçoso, o negócio já está indo bem, você imagina, hoje em Belo Horizonte, as quadras que a gente fez, pesquisas de mercado, tem 80 clientes por quadra, a nossa tem 180 por quadra, vezes ou até mais. A maioria das quadras aí para para almoçar, a gente começa 6 da manhã, às 10 da noite, porque tem dois professores, tem professor que cobra o horário de almoço do outro, a gente, a pessoa que quer alugar a quadra não tem espaço, às vezes a outra pessoa que quer fazer vídeo na nossa quadra, não tem horário para fazer vídeo na nossa quadra, por quê? Dormimos, acordamos, obstinado, pelo esse preço do cliente. Último caso, você chega numa quadra, você vai jogar com um tênis que não é de quadra de alugar tênis, o professor não vai estragar a minha quadra. Aqui o cliente a gente orienta, porque se tem um tênis que não é especialidade, é perigoso ele tropeçar, mas às vezes a primeira aula, ele não tem noção, então a gente falou, vai mais devagar e tal, depois você coloca um tênis adequado, foca no cliente. É isso, eu falo que o imposto, então você tem que segurar. não, não, mas Lucas, isso é bom, todo mundo que está nos escutando, que participou da live, escutar isso, porque eu falo que franquia é esse casamento, então, o Alexandre, ele casou muito bem com vocês, porque os princípios, o que as partes entendem, que faz sentido dentro de um modelo de negócio, casa. E a mesma coisa, as pessoas que estão nos ouvindo, que querem montar um negócio, que tem interesse em conhecer mais sobre a Fast Tênis, elas têm que entender esse DNA da Fast Tênis. É importante. Se não tivesse foco no cliente, no negócio que é saúde e diversão, talvez não é o melhor modelo para ela. Agora, para quem nos escutou, fez sentido esse negócio, inclusive, durante toda a live ficou fixado aqui, tá pessoal, um link, qualquer pessoa que quiser entender mais sobre a Fast Tênis, preencha esse formulário, é coisa rápida, inclusive, nos próximos dias, é uma ação promocional, então, é um bônus que vai ter, no caso, para quem for entrar na Fast Tênis, que participou dessa live aqui, que preencher dentro desse link, nas próximas 24 horas, esse link continua ativo, mas somente nas próximas 24 horas. O pessoal escutou aí, viu os números do Alexandre, entendeu um pouco do que o Lucas traz, modelo de negócio. Pessoal, só passando os big numbers, para quem está nos ouvindo, hoje, uma operação chega a faturar até 800 mil por ano, nós estamos falando de investimento de, ali, próximo de 185, 186 mil, e uma lucratividade próximo de 25, 26% dentro desse modelo de negócio. Se você entrar com essa cabeça, igual o Alexandre entrou, escutando a franqueadora, conversando com a franqueadora, não tem erro, é sucesso na certa, a Fast Tênis cabe, né Lucas, no Brasil inteiro, o momento do tênis também é muito bom, a gente sabe disso, que o tênis voltou a abrir aí, deu uma reaquecida no mercado de tênis, então, para todo mundo que está aí, pensando em empreender, pode ser igual o Alexandre, se achar no negócio, ter brilhos nos olhos, né, então, tem que agradecer que, Alexandre, primeiramente, muito obrigado, cara, é sempre bom escutar exatamente a figura do franqueado, com esse brilho no olhar que você tem, com essa sinergia com a franqueadora, cara, você vai muito longe, em breve eu vou lá bater uma bolinha também com vocês, lá no Brasil. Convidado, hein Vinícius, estou esperando, hein? Conta comigo, eu vou lá, e Lucas, mais uma vez, irmão, obrigado, obrigado por compartilhar a sua história, Patrick, Felipe, Daniel, que estiveram aqui, passaram também, um abraço para eles, porque a gente sabe que, essa é uma empresa de construção de várias pessoas, que busca, né, essa questão do sucesso, tanto das pessoas que querem empreender, dentro desse modelo de negócio, das pessoas que querem se divertir, ter mais saúde, então, obrigado, obrigado, Lucas, obrigado, Alexandre. Deixa eu só fazer meus agradecimentos tão rapidinho, com certeza, agradeço, principalmente, meus sócios que fundaram junto comigo, quando a gente estava experimentando o modelo, que foi o Felipe e o Patrick, ao Daniel, que está dando um show na operação própria, desconheço a pessoa com maior empatia do que ele, agradeço, Alexandre, Alexandre, por tudo, por confiar na gente, e todo o time, todo o time de professores, de assistentes, área do atendimento, área da franqueadora, que compram essa ideia junto com a gente, e está disposto a fazer a diferença na vida das pessoas. Em até três anos, a gente queria, é cinco, mas já passou um, então são quatro, a gente está até adiantando um, em até três anos, daqui a mais três anos, nós vamos levar o tênis para mais de 50 mil pessoas no Brasil. Mais de 50 mil pessoas no Brasil vão ter acesso a uma vida mais saudável, e vão multiplicar para outros. Isso é um investimento de impacto social. Hoje em dia, o mundo vive, vamos pegar o Brasil, muita crise de ansiedade, obesidade, crise de saúde grave. Se tem estudos da OMC, que diz aí que mais de milhões de pessoas deixariam de morrer por ano, se praticar atividade física, somente um a cada quatro adolescentes praticam, um a cada cinco adolescentes praticam atividade física necessária para ter uma vida saudável. É o momento de vender algo que é offline, não tem que ficar no celular jogando, não tem que ficar assistindo filme. Criança, adolescente, a gente tem que fazer atividade física. Agora, se você não quer fazer atividade física no tênis, não importa, faça alguma outra atividade física, vai jogar futebol, vai jogar no tênis. É importante que a gente leve o nosso negócio para fazer do mundo um lugar melhor. Então, se você tem essa pegada de querer também ajudar o mundo em seu lugar melhor, você será bem-vindo aqui dentro da FESTE Tênis e aproveita a oportunidade. Porque daqui a pouco não vai ter ponto no Brasil mais não, né, Vinícius? É, nós temos uma meta muito clara. A FESTE Tênis vai ser a maior academia de tênis nos próximos anos do Brasil e em breve do mundo. Do mundo. Obrigado a todos. Pessoal, mais uma vez. Obrigado, Lucas. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todo mundo que nos escutou aí. E de novo, tá, pessoal? Link aqui. Quem quiser entender mais a fundo desse modelo de negócio, é só preencher lá que o nosso time amanhã já faz contato com você, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Valeu. Obrigado. Obrigado. Boa noite.